Boa tarde, o meu nome é Silvio Santos e vou acompanhar-me para a próxima hora, o meu programa de rádio. Hoje vamos falar sobre o programa de cota, que escreveu um filme novo. Para já, fica então, o meu música me traz muito. I've been searching a long time Someone exactly like you I've been traveling all around work Waiting for you to come through Someone like you Make it all worthwhile Someone like you Keep me satisfied Someone exactly like you I've been traveling a hard road They've been looking for someone exactly like you I've been carrying my heavy load 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 In all kinds of foreign land In all kinds of foreign land Someone like you Make it all works Make it all worthwhile Make it all worthwhile Someone like you Keep me satisfied Keep me satisfied Keep me satisfied Talk for a life Exactly like you I've been carrying my heavy load Someone like you I've been carrying my heavy load Someone like you I've been carrying my heavy load And I've been carrying my heavy load I've been carrying my heavy load Franz Kafka Em vida, Franz Kafka ordenou que o seu espólio de obras de publicar Fossem queimados após a sua morte Felizmente, o seu editor e amigo Max Brod Não realizou esses desejos E deste modo salvou uma obra fundamental da literatura mundial Mas quem foi realmente? Franz Kafka Daqui a pouco falarei sobre ele mais um bocadinho Fiquem com Chad Faker I'm into you I got a feeling we are gonna win Our bodies make it perfect And your eyes can make me sweat Then again, everything seems new I can barely hold my tongue To say the least I'm into you And your eyes Are saying more than we can talk And warmer than the bedroom sport And your thighs And your thighs The kisses turn the outside Girl, that's all I need I'll take you down I'll take you down the other road To breathe in something more I find it harder to ignore I find it harder to ignore The things I don't want you for I know you don't want I love you can't sing The music was at the start The rhythm was all I needed to hear A woman can treat my heart more than our own To do so One Two One One Two Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Morreu em 1924. Escritor tcheco de língua alemã, Franz Kafka foi considerado um dos principais escritores da literatura moderna. Sua obra retrata as ansiedades e a alienação do homem do século XX. Quando eu vi seu rio, quando eu vi seu rio, quando eu vi seu rio. Sua obra retrata as ansiedades e a alienação do homem. Sua obra retrata as ansiedades e a alienação do homem. Sua obra retrata as ansiedades e a alienação do homem. Sua obra retrata as ansiedades e a alienação do homem. Sua obra retrata as ansiedades e a alienação do homem. Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Agora fiquem com John Mayer E uma das minhas favoritas E aí 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 E por hoje Termino O programa Acerca De Franz Kafka Amanhã Tirei Outro Protagonista Digamos assim com mais seleção de música fantástica para vocês ouvirem fiquem então com a voz que já está a cantar Feist, Closing Time e mais uma surpresa daqui a um bocadinho Franz Kafka nasceu há 136 anos em Praga estudou direito tendo depois ido trabalhar numa companhia de seguros algo que o deixava insatisfeito era obcecado pelo corpo e mesmo nos invernos rigorosos de Praga dormia de janela aberta aqui estão algumas das curiosidades sobre Franz Kafka era vegetariano e mudou de emprego para ter mais tempo para escrever por exemplo viveu sozinho pelas primeiras vezes aos 31 anos a relação com os pais influenciou a sua escrita como as de muitos e os livros de Kafka quase foram todos destruídos ora isso era uma grande pena para todos nós apaixonados pela literatura que Franz Kafka nos deixou obrigada por me terem ouvido no primeiríssimo programa amanhã será melhor boa tarde boa tarde вос vicious vi Thursday hahaha vogue vamos doctors vogue vai vogue